Muito bem, então nós estaremos trazendo essa palavra esta noite Efésios capítulo 4 Eu queria que todos mesmo sentados acompanhassem comigo Nós estaremos trazendo a nossa palavra hoje em um tom de palestra Como é um assunto bem diferente Nós temos que abordar essa temática nessa perspectiva Efésios 4, versos 1 e em diante Diz assim Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor Que andeis como é digno da vossa vocação com que for chamado Com toda humildade, mansidão, com longa animidade Suportando-vos uns aos outros em amor Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz Há um só corpo e um só Espírito Como também for chamados em uma só esperança da vossa vocação Um só Senhor, uma só fé, um só batismo O só Deus e Pai de todos O qual é sobre todos e por todos e em todos Mas a graça foi dada a cada um Foi dada a cada um de nós Segundo a medida do dom de Cristo Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo cativeiro e deu dões aos homens Ora isto ele subiu, quer senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra Aquele que desceu também, o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas E outros para pastores e doutores Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério Para a edificação do corpo de Cristo Até que todos cheguemos à unidade da fé Ao conhecimento do Filho de Deus A varão perfeito À medida da estatura completa de Cristo Para que não sejamos mais meninos inconstantes Levados em toda roda Por todo vento de doutrina Pelo engano dos homens que com astúcia enganam fradulosamente Antes, seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo Do qual todo o corpo bem ajustado E ligado pelo auxílio de todas as juntas E segundo a justa operação de cada parte Faz o aumento do corpo para a sua edificação Amém Queridos, a nossa temática que nos foi repassada É essa daí, geral, que os pastores Eu estava olhando aí o material Dos pastores que vão ministrar Cada um abordando sobre a EBD E nós queremos nessa oportunidade também Trazer essa palavra esta noite Aos irmãos que nos acompanham pela internet Deus abençoe, nosso abraço a todos E nós queremos trazer essa palavra Baseado nesse texto bíblico Que nós separamos aqui Eu estarei falando Prefaciando essa abertura Renovando a escola dominical Renovando a escola dominical A escola dominical Eu coloquei aqui É uma parte do programa da igreja É uma parte Que visa contribuir para o crescimento E discipulado espiritual de seus membros Nas palavras de Billy Nyle Ele diz o seguinte Muitos pastores e denominações de líderes Hoje estão convencidos Que a escola dominical É um longo e eficiente método Ou programa para alcançar os perdidos Para Jesus Cristo E membros da igreja Então quando nós falamos Sobre a escola dominical A ideia que nós temos da escola dominical É que ela É uma parte do programa da igreja Escutem bem A escola dominical Ela não é o todo da igreja Ela é uma parte do programa E é muito importante que nós Comecemos a compreender esta realidade Qual seria a diferença Entre a escola dominical E o culto Porque Alguns fazem Essa distinção Entre escola dominical E culto E a nossa primeira Preocupação é Qual é a diferença Entre a escola dominical E o culto Ouçam bem A escola dominical Ela tem a sua partícula A sua parte Na execução da obra de Deus Mas de onde surgiu E quem deu origem A escola dominical Não foram os professores Todo crente que tem aqui Para ensinar Surgiram de cultos Cultos nas ruas Culto de pregação Culto na praça Culto em prisão Culto Então Qual é a diferença Pastor Zé Que se deve fazer Entre a escola dominical E o culto É aqui que nós devemos Levar muita atenção Para essa preocupação Que nós estamos colocando aqui Primeiramente O culto Ele dá origem A toda essa estrutura Da igreja A efervescência Da igreja Ela é existencial Por causa do culto O culto Ele tem os seis elementos Há uma liturgia lógica Que segue o culto E essa liturgia lógica Que segue o culto Ela traz Alguns emblemas Para nós Como por exemplo A salvação A redenção A oração O avivamento O poder de Deus Quando um crente Está cultuando a Deus Ele é consciente Que ele vem para o culto Para agradecer A obra salvadora De Jesus Cristo Olha a importância Do culto Quando você vem Para um culto Você já vem Consciente Para adorar Aquele que já fez Tudo por você Pela sua vida Aquele que já fez Tudo por você E agora você precisa Fazer tudo para ele Então o culto Se reveste De grande significado Para todos os seus membros É bem interessante Que há um escritor brasileiro Que ele diz Que desde Desde 1990 As coisas começaram a mudar Ele diz que As pessoas antigamente Centravam A sua ideia No ensino da palavra Laura Richard E Thomas Ruhm E dentre outros Seguiam essa linha De pensamento Mas aí as coisas Começaram a mudar Quando o culto Perdeu A sua centralidade Ou seja Aquilo que era voltado Para aquilo que estava No culto A palavra A oração E o louvor Eram três coisas Marcantes no culto Palavra Oração Louvor Gratidão Algumas igrejas Chamam de lamento Que é marcado Pela lágrima Pela confissão Pelo arrependimento Pelo quebrantamento Todo culto Tinha isso Todo culto Tinha isso A liturgia Ou a lógica Do culto Era seguir O que estava Na palavra De Deus Mas aí Quando vieram Os movimentos Oriundos Também dos Estados Unidos A emoção Passou a dominar Os nossos cultos E assassinou O culto Que na verdade Era prioridade Para a palavra Que era prioridade Para o ensino E para a pregação Quase todas As igrejas Antigamente Culto de doutrina Era lotado Os nossos cultos Mas com o passar dos tempos O culto de doutrina Foi se tornando Ficando em segunda mão Por quê? Porque os cultos Passaram a ter outra lógica A lógica do culto Hoje não é mais a palavra A lógica do culto Hoje não é mais O ensino da palavra A lógica do culto Hoje é o louvor E o louvor do culto É aquele que está No mercado O grande prejuízo Para a igreja É que o louvor Que está no culto Não é o louvor da bíblia É o louvor do mercado O que é o louvor do mercado? Aquele que vende mais Aquele que está Nas plataformas Aquele que está bombando Não importa se o peso Teológico daquele hino É fraco É fraco É frio Mas se ele emociona Todos querem ouvir Todos querem cantar E antigamente na liturgia Como o próprio Lutero fazia Ele era quem escolhia os hinos Para serem cantados Além dele compor Ele também separava os hinos Para o louvor Porque o culto cristão É você ser consciente De estar nele Para agradar Aquele que te salvou Que te redimiu E que te perdoou A escola dominical É um braço Da extensão Desse culto Ou seja Todo ensino Toda pregação Faz parte do culto E todo culto É para ensinar o crente O grande problema É que os nossos cultos Eles se transformaram Também em mercados Qual é o mercado Que se transformou? Eu para conquistar Mais membro Eu não posso mais Pregar a palavra Como ela é E nós temos Um monte de crente Doente Como diz um certo autor Porque benção demais Adoece Benção demais Adoece Israel adoeceu Porque tinha benção demais A Bíblia diz Que Deus os matou Com carnes nos dentes E o culto Que era Para a comunidade Se tornou individualista Eu não venho ao culto Mais Para celebrar Aquele que me redimiu Eu venho ao culto Hoje Para o meu individualismo A minha benção O meu problema A minha doença A minha enfermidade A minha cura Então Alguém está Transferindo tudo isso Só para a escola dominical E a escola dominical Ela é apenas Um braço Da igreja Pergunte-se Se nós pudéssemos Ressuscitar os pastores Antigos Quando não tinha escola dominical Como eles começaram A igreja? Pelo culto Culto na rua Culto na praça Pregando o evangelho Então a escola dominical Ela é Um braço E eu vou explicar Isso daqui a pouco A temática Muito propícia Que foi escolhida Renovando a EBD Renovando a EBD Há dez itens Que todo escritor Fala sobre renovar a EBD Primeiro Como é que se renova a EBD? Conhecendo o estado atual dela Quem vem para a escola Quem não é matriculado Quem está participando Quem é acedo Segundo É fazer ela se tornar vibrante Renovar a EBD Pela temática aqui É tornar ela vibrante Tornar ela mais eficaz Tornar ela eficiente E como é que se faz isso? Primeiro Fazendo isso Fazendo uma análise De como está a sala de aula Que é um trabalho aí Do superintendente Dos professores Ele pode também Fazer um trabalho De promoção Eu vou promover A escola dominical Quero mais alunos Eu quero mais matriculados Aí ele faz um prêmio Ele coloca uma bíblia No final do trimestre Dá um café Isso é que é promover A escola dominical É renovar Você pode renovar Pela espiritualidade Como? Criar um projeto de oração Para a escola dominical Eu vou criar Antes da escola dominical Todo professor vai ter que orar Todo professor tem que ler a bíblia Isso na verdade É uma implementação Para a renovação Da escola dominical Uma outra coisa Que pode ser feita É o currículo Mas nós não nos preocupamos Com o currículo Porque a CPAD Recentemente Ela renovou Todo o currículo dela Todo o currículo E a Assembleia de Deus Ela já tem um viés De toda a casa publicadora Que ela segue A matriz A origem Da nossas EBDs Que são dirigidas Por esse currículo Então eu não tenho Preocupação Na minha igreja De montar um currículo Para a escola dominical Quero renovar Minha escola dominical Diálogo com os professores Plano de aula Plano de ensino Pedagogia Estrutura Estratégia Pronto Quero renovar a escola dominical Procurar os professores formados Inteligentes Intelectuais Criar grupos E assim por diante Esses dez itens Que eu estou colocando aqui Que vão ser falados amanhã Por exemplo As metodologias As didáticas Vamos aplicar Que didática Que metodologia Quero renovar a escola dominical Eu vou participar de workshop De seminários De palestras Só que esta noite Eu queria falar algo diferente Eu não estaria me prendendo A renovar a escola dominical Eu estaria mais me prendendo Aqui esta noite A falta de uma proposta De uma transformação mental Educacional dos membros Eu acho que hoje Esse é um dos grandes problemas Que nós enfrentamos Na Assembleia de Deus No Brasil Qual, pastor Zéu? A falta De uma consciência Educacional Cristã Necessária Uma mentalidade Transformada Para receber o ensino Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitos crentes Que se a gente for ensinar A Bíblia Ele acha que a gente Está seco de Deus Vazio É ou não é? Se a gente está só conversando aqui Dizendo assim Olha irmãos A palavra de Deus Ela diz assim E se eu não dou um grito Vocês pensam que eu estou desviado Vocês pensam que eu estou frio E quando a gente pega Os historiadores E os homens que pregavam A maioria pregava sentado Espújo só pregava lendo Ele pegava os sermões dele Ele lia os sermões Todos os sermões eram lidos Então o que que falta? Falta a construção De uma mentalidade educacional Eu posso renovar a EBD Com esses itens Dez itens que eu falei aqui Dez itens Como renovar Técnicas Workshop Palestra Aí no final você dá um café Mas a maioria continua pequeno No aprendizado da Bíblia Ontem eu vi um rapaz Desafiando uma pessoa Ele dando duzentos reais Para um auxiliar Citar o nome dos doze apóstolos Duzentos reais Ele não conseguiu citar A nossa pequenez No que diz respeito Aos assuntos da Bíblia A mentalidade é pobre É medíocre E deixa eu dizer uma coisa Para vocês Nós fomos recentemente Desafiados Por um teólogo aí Que eu não vou citar Eu estou montando Uma resposta para ele Ele dizendo que O pré-tribulacionismo É a doutrina mais fraca E inventada por Nelson Darby Nelson Darby não inventou O pré-tribulacionismo Desde o quarto século Já tinha pessoas Que falavam do pré-tribulacionismo O pré-tribulacionismo Não é uma doutrina nova Não é uma doutrina inventada É só para vocês Terem uma ideia E se nós não tivermos Uma mentalidade Transformada Para receber o ensino Saber o que é o ensino O nosso ministério Vai estar cassado Haverá um fracasso Ouçam bem O que eu vou dizer Aqui aos senhores Haverá um fracasso No pastorado Haverá um fracasso Na liderança Por falta de uma mentalidade Ouçam isso De uma transformação Da mentalidade Vou dar um exemplo Aqui para vocês Quando você pega Oséias 4, 6 Olha o que diz a Bíblia O meu povo Está sendo destruído Porque lhe falta o que? Vamos lá Me ajudem aqui Falta o que? Falta o conhecimento Aí o profeta Prossegue e diz assim E os sacerdotes Não tem mais a minha lei Por isso eu os rejeito Homem que diz que é de Deus E não tem a lei Na mente No coração Na língua No corpo Ele não pode ser sacerdote Do Senhor A grande questão Que nós colocamos aqui É Eu posso renovar? Posso Se eu pegar A EBD Por exemplo Eu pego uma lição Da escola dominical Eu já vi aluno Já vi professor Dizer assim Quando recebe uma lição De novo O mesmo tema Quem já ouviu isso? Levante a mão aí Quem já ouviu? Vamos ser sinceros aí Quem já ouviu? Mas se vocês pegaram Aquelas coleções Que a CPAD lançou Quase todos os temas Que nós estudamos atualmente Já foram tratados Mas a questão Não é o que está sendo tratado A questão é Quem vai tratar o assunto? Porque o que vem Para a escola dominical É a Bíblia É o assunto da Bíblia Agora a grande questão é Quem está lidando Ali à frente? E aí vem uma coisa Muito interessante Quando eu olho Para essa particularidade Há muitos professores Da escola dominical Que tem doutorado Em teologia Mas a mente dele É fraca A mentalidade cristã É pobre Por que que é pobre? Porque ele vai Para a escola dominical Não para exaltar O ensino da Bíblia Ele vai para exaltar A pesquisa dele Ele vai para exaltar O doutorado dele E há um escritor Que diz que mestre Só é mestre Quando ele primeiro Aprende ensinando Todo mestre Que se acha mestre Por conta própria Quando ele pega na lição Ele já começa a criticar ela Tem um erro aqui Erro no grego Erro no hebraico Tem um erro bem aqui E só E o que que é Dizem uma coisa Quando você se torna Tão crítico da Bíblia Você esquece a beleza Que ela tem Teve um teólogo Que ele estudou Tanto crítica textual Que ele esqueceu Que ele estava lendo Era a Bíblia Então quando você Se torna crítico Eu não estou falando Daquela crítica Que eu vou já falar dela Eu estou falando Daquele que Na verdade A mentalidade dele Também é pobre E pegue um professor Que tenha doutorado Que não tenha a mente De Cristo Bota ele para ensinar A sala dele O aluno se admira Com ele Se admira do que ele fala Mas ela não cresce Nada espiritualmente Ela não desenvolve Nada espiritualmente Eu conheço salas de aula Que o cara É super estar Na sala de aula Ministra tudo Ele é um informante Ele é um teólogo Mas escola dominical Não é escola secular Gente Júlio Zabatieiro Diz que o maior erro Da igreja É pegar as técnicas Da escola secular E trazer para a escola dominical Lá se ensina Matemática Física Geografia Aqui se ensina É Bíblia Se ensina É Jesus Se ensina É salvação E só pode ensinar A salvação Quem é salvo Tem professor Que quando ele Pega na lição Para ensinar Ela pode ser De 1970 Mas ele é Renovado no espírito Na hora que ele Pega Que ele começa A falar Ele chora Eita meus alunos Olha a maravilha De Deus aqui Mas quando ele Não é crente Aí pronto Queridos Esse professor Aqui está atrasado Essa lição Aqui já É antiga Olha Nosso currículo É defasado Esse aí Pode largar de mão Porque prestem A minha atenção Outra coisa Tem irmão que diz Queridos Vamos investir Na técnica No método Olha pra cá Método E técnica Sem você Ter compromisso Com a palavra Também não vale nada Eu posso muito bem Pegar a Bíblia E colocar na mão De um ateu Ele pode ter A melhor técnica Em ensinar ela Mas não vai ter Efeito nenhum A questão Não é a técnica Em si Inclusive Eu posso ser Ortodoxo E a minha técnica Ser fraca Para explicar A Bíblia Então o que Que eu tenho Que eu tenho Que renovar Eu posso Renovar Nesse viés Agora Quando nós Atentamos Para essa Particularidade Que eu estou Falando aqui Vamos dar um Exemplo Se o professor Ele é um professor Que primeiro Quer aprender Para depois Ensinar Quando ele pega A lição Ele vai ler Ele vai pesquisar Ele vai analisar Depois que ele Analisa Ele vai relacionar Aquele aluno Com a vida dele Olha bem Um professor Da escola Dominical Que o conteúdo Da escola Não toca nele E nem com a circunstância Que ele vive A aula dele Não vai prestar Tinha um rapaz Lá em Bacabal Chamado Osmar Membro do Pastor Raposo Osmar Diniz Um dia ele chegou Para mim E disse assim Pastor Ziel Até que tu prega Mas tu é seco Eu disse Seco Ele disse É Eu disse Mas como assim Osmar Que ele ainda andou Ele me levou É todo o Maranhão Pregando Ele disse É porque tu já viu Fulano de tal pregar Eu disse Não Ele conta umas histórias Primeiro Que foi tirado do lixão Que era pobre E no meio da mensagem Quando ele vê Que os crentes Estão chorando com a história Ele joga o versículo Aí amarra o povo Eu disse Ah é mesmo Vocês podem observar Todo pregador Tem um testemunho Para dar Testemunho Aí depois Eu disse assim Eu vou contar o testemunho Que a minha mãe Diz que quando eu nasci Eu nasci morto Agora eu vou contar Esse testemunho também Para amarrar o povo E depois eu jogo a Bíblia Isso não funciona Palavra não é emoção Palavra não é você Tentar amarrar ninguém Palavra é você Entregar o que está aí Por isso que Jeremias disse Aquele que tem sonho Fale como um sonhador Aquele que adivinha Profetiza Agora aquele que prega A minha palavra Fale a palavra Porque eu estou entregando É a palavra Você não tem que se preocupar Com reação de auditório Quem vai dar glória Quem vai dar glória O que não vai dar glória A Bíblia diz que a palavra Não volta vazia Mas faz o que Lir A praz Terminou o culto de doutrina Se ninguém deu glória Mas tu entregou o recado Orou Vá dormir tranquilo Aí você fica Antigamente eu tinha Essa preocupação Essa loucura Eu ia morrer Porque tem dia Que a gente prega bem Tem dia que a gente não prega bem É ou não é? Tem dia que você está inspirado Tem dia que você não está Então pronto Tem dia que você Agora se você vai entregar Só a palavra Pregou ela Você desce dizendo É mas eu só preguei A palavra Eu não fiz nada Eu não inventei nada Agora aí eu quero fazer Vocês chorarem E vocês gostam também Dessas coisas Que se a gente não fizer Aí não fica animado Não entregue a palavra Entregue a palavra E pronto E isso é muito perigoso Porque quando disseram Para Espúgio Que ele não estava pregando bem Ele ficou triste Todo mundo criticando ele E a mulher dele Muito inteligente Fez um cartaz muito bonito Botou na cama Eu quero ver meu pregador Eu quero ouvir meu pregador Aí ele olhou pra ela Você me acha um pregador O maior do mundo Aí ele se levantou pra pregar Se pelo menos a tua esposa Gostar da tua pregação Tu tá salvo Não é assim? Agora se for com uma Que eu vi acolá Que o marido abriu a igreja E aí abriu a igreja Ele disse Eu abri a igreja E só tem duas pessoas lá E eu quero que você vá ser a cantora Ele disse Não vou pra tua igreja não Rapaz Eu vou é pra minha igreja ali Todo o tempo Então ouçam bem O que eu quero dizer aqui É que nós estamos precisando renovar isso Depois eu vou passar aí pra o pastor No Brasil só tem aproximadamente 4, 5 livros com esse tema Por isso muito importante Pastor Raposo falando aqui Com esse tema só tem Você pode colocar na internet Você só vai encontrar no inglês Essa citação que eu fiz aqui Eu fiz a tradução dela Você só vai encontrar no inglês Renovando a EBD Existem sete livros especiais sobre esse tema Mas eles tratam da forma como eu estou dizendo Agora O que nós podemos analisar É que Quando se fala em renovar a EBD Eu acredito que é nesses pontos que nós estamos propondo Porque quem de nós pode renovar o ensino da Bíblia? Nenhum de nós Quem de nós pode alterar o que está na Bíblia? Nenhum de nós A única coisa que nós vamos fazer É implementar essas mudanças que elas existem aí E aí eu quero começar Propondo aqui para os senhores Vamos analisar Biblicamente Depois eu vou fazer aqui algumas análises Mas eu vou ser breve Primeiramente Pastor Zé Como eu vou renovar a escola dominical? A primeira coisa É preciso uma liderança Que esteja disposta a investir na educação Vamos começar com Paulo Como é que diz aí o verso 1º de Efésios 4? Leiam aí bem forte Só para despertar Como é o primeiro? Vamos lá Bem forte Todos os obreiros Efésios 4, 1º Rogo-vos, pois eu O O preso em quê? Pronto Agora olhe para mim aqui Aonde era que Paulo estava quando ele escreveu Efésios? Vamos lá Me ajudem Ele estava onde? Vamos Fale aí bem forte Onde era que Paulo estava? Preso Vamos lá Aonde era que Paulo estava? Vamos lá Aonde era que Paulo estava? Preso Não esqueça mais isso Se ele estava preso A atividade dele pregar fora Correr Evangelizar Parou Ele está em uma cela de uma Agora imagine você O que você faz de uma cela Ou em uma cela de uma prisão? Tem como você ser professor dentro de uma prisão? Tem como você escrever cartas lindas Como Paulo escreveu? Nelson Mandela escreveu Muitos homens escreveram da prisão Mas nenhum produziu cartas Como o apóstolo de São Paulo escreveu Se nós pegássemos hoje Alguns professores da EBD E eles fossem presos Será que eles teriam A ousadia de continuar Como Paulo continuou? A educação, gente Preste bem atenção Educação não é prédio Educação não é sala Educação não é escola Tire isso da sua mente A educação não é prédio Educação não é slide Educação Não, aí são técnicas A educação é transferência de saber A educação é humanização E se vocês analisarem A forma primitiva de educar Ela começa na Bíblia Deuteronômio 6, 6, 7 Estas palavras Tu as intimarás aos teus filhos E delas tu falarás Andando pelo caminho Sentado em tua casa Ao deitar E ao A primeira forma de educação No mundo Era a educação em família Ouçam bem isso aqui Você pode ter os melhores prédios Na sua igreja Salas com ar-condicionados Mas isso não quer dizer que é educação Isso não quer dizer que é educação Isso é ambiente Isso é recurso físico É espaço físico Educação pode acontecer Até debaixo de um pé Debaixo de um pé de cajá Educação pode acontecer Até dentro da tua sala Você estudando daqui Para os Estados Unidos Então educação Não se trata de espaço físico E quando vocês atentam E olham para isso aqui Que nós estamos mencionando A educação antigamente Ela se processava De modo livre Tanto nas tribos indígenas Como também Nas famílias E havia uma coisa Muito interessante Esse aprendizado Ele não tinha diferença de classe Era um aprendizado livre Por que que era um aprendizado livre Pastor Zé Porque a criança Sentava com o pai E perguntava Papai, por que que o senhor Faz essa flecha assim Aí o pai dizia Papai, por que que o senhor Faz esse jarro assim Então a educação A filha perguntava Mamãe, por que que a senhora Cozinha desse jeito Por que que a senhora Colhe flores desse jeito A educação era livre Quando a educação Passou a ser objeto do Estado Ela mais escravizou Do que educou Eu me lembro que Benjamin Franklin Ele escreveu uma carta Quando os índios Quando os habitantes de Virgínia Eles estavam dominando tudo Colonizando E eles dominaram Seis grupos de índios E os índios fizeram amizades Com eles Com os colonos E os colonos Passaram-se anos E começaram a gostar dos índios Então o prefeito Mandou uma carta Para um chefe da aldeia E disse Olha Nós queremos Que vocês mandem os índios Para a nossa escola Para alfabetizá-los Para orientá-los E o chefe da aldeia Disse assim Muito obrigado doutor Nós recebemos um dia desse Um índio que foi fazer A sua escola E o seu índio Que voltou Daí da sua escola Para cá Ele não sabe caçar Ele não sabe pescar Ele não sabe subir Num pé de cajá Ele não sabe matar um passarinho Para nós aqui Não serve na aldeia Ou seja Às vezes você pensa Que está educando Para o bem E eu vou dar um exemplo aqui Achei muito lindo aqui A apresentação Que o irmão fez Se vocês prestaram atenção Ouçam bem Teve um rapaz aqui Que falou e disse assim Que nós estamos enfrentando Um conflito De ideias Que está contra a igreja Isso queridos Isso Antes de 1960 Já havia um levante Contra todo o sistema Da igreja Um jovem Que era da igreja Metodista O pai dele Batia nele demais Por ele ser de outro lado E ele disse ao pai Que ia se revoltar Contra a igreja Ia criar ideias Espalhar pelas universidades E ele atingiu o mundo Com a ideia dele Antes dele ver isso acontecer Ele morreu Mas no dia do velório dele Um amigo dele Se levantou E disse assim Você não conseguiu ver O seu sonho realizado Ele chegou A conquistar E a maioria dos tribunais Americanos Tiraram as ideias Do casamento hétero E de outros casamentos Dos tribunais Ouçam bem o que eu estou dizendo aqui Por isso que o irmão Aqui na apresentação Ele falou sobre isso E como é a nossa mentalidade Para isso O homem mais respeitado Nas universidades brasileiras É Michael Foucault E o Michael Foucault Disse assim Eu quero morrer De overdose E quero morrer Fazendo sexo Com outra pessoa E foi o que aconteceu com ele São os homens Que tem respeito Nas universidades São os homens Que tem respeito Pelo que escreve E se você pegar Todos eles Jean Baldrila Se você pegar Eric Fromm Se você É a questão da linguagem Toda essa desgraça E miséria Vem deles Se a igreja Não for blindada Com homens de Deus E mente de Cristo O negócio vai fracassar É por isso que eu estou dizendo aqui Primeiro lugar O que que faz a educação Paulo estava onde Prega aí comigo Paulo estava onde Vamos lá Bem forte Paulo estava onde Mas da cadeia Irmão Isso aqui é que é chamado Isso aqui é que é chamado Chamado O professor Chega na escola dominical Quando ele é revista Os apontamentos Tem deles Tem uns apontamentos Tudo bonitinho Belezinha Assim Bota ali Quando ele termina Ele vai jogar bola Ou ele vai pescar Ou ele vai para a chácara E acabou essa conversa É só aquilo ali Agora o professor Que tem chamado Quando ele termina a escola Ele quer saber Como é que está o membro dele Quem é que está doente Quem faltou Quem não está ali E outra Ele quer que o ensino Tenha impacto Na vida daquela pessoa Paulo estava na cadeia Mas na cadeia Ninguém produziu Nunca Como o apóstolo de São Paulo Isso aqui evoca Olha o que ele diz aí Andeis como é digno Da vossa Paulo estava dizendo Se vocês dizem Que são cristão Andem como eu estou andando Se me prender Pegue o evangelho Se tentar calar a boca Não cale Fale a palavra de Deus Aonde vocês estiverem E eu tenho um recado de Deus Aqui esta noite Crescimento de igreja Não depende só de microfone Só da rua Aqui está o exemplo Você pode estar na cadeia Pode tentar criar lei Para parar a crente Pode tentar criar lei Para barrar a igreja Pode tentar criar lei Para nós não evangelizarmos Lá fora Mas se nós formos Como Paulo Manter a vocação Se botar nós na cadeia Vai sair crente Quem acredita nisso? Porque quando você vai Para Filipenses capítulo 4 Paulo diz assim Eu quero saudar Os que estão na casa de O César Que era contra os crentes Mas quem estava fazendo café Na casa de César Era gente crente Aqui está o impacto Então Paulo está dizendo Eu quero que vocês Andem de acordo com a vocação Essa vocação aqui Não é ministerial A vocação aqui É andar e viver Como cristão D.L.Mude Explica isso muito bem É você exercer A sua vida de cristão Então Se nós quisermos Renovar A EBD É preciso Ter uma liderança Que se disponha A servir Na educação Como pastor Ozel Desejando o bem de todos É claro que um pastor Um líder Porque a escola dominical Vocês sabem disso Ela não funciona bem Se o pastor Não der apoio Para a escola dominical Não é assim meus irmãos Escola dominical Não funciona bem Se o pastor Não der apoio Se o pastor Também não investir Pode botar o coordenador Pode botar o professor Pode colocar o superintendente Mas a escola dominical Só funciona bem Se o pastor Estiver presente E dar todo apoio Para ela Se ele fizer isso Aí a comunidade Vai crescer Então observem Que o apóstolo de São Paulo Ele está dizendo Eu preso Mas eu não perdi A vocação Eu preso Mas eu não perdi A vocação Aí ele entra Com o mais importante Ele diz assim Eu estou aqui Para dizer Que nós vamos fazer O bem Para todos Quando você lê O verso 11 Ele diz assim Querendo o aperfeiçoamento Dos santos Então qual é a proposta aqui Para renovar a EBD Se o currículo É o mesmo Se a sala É a mesma A questão é você Se o pastor Amar o ensino Aí funciona A escola da EBD Agora Dia de domingo O pastor não está Na escola da EBD Dia de domingo O pastor está caçando Dia de domingo O pastor está vendendo carro Como é que a EBD Vai crescer Ele deixa na mão Do superintendente Deixa eu dizer uma coisa Para vocês Coloquem toda a escola dominical Com professores e superintendentes Mas se o pastor Não tiver dentro Porque a Bíblia diz Que quando o número Dos discípulos Começaram a multiplicar Foram fazer uma casa E chamaram quem Para ir junto Chamaram Eliseu A obra de Deus Só funciona Se tiver pastor na frente E se não tiver um líder Vocacionado A escola dominical Não funciona bem E deixa eu dizer uma coisa Não se esqueça Em toda escola dominical Tem um crente saliente E tem um membro saliente E tem um professor saliente E se tu não tiver dentro Amanhã A tua escola dominical Está toda estragada Não é assim? Eu trabalhava Não vou dizer local Em um local E de repente O irmão diz assim Pastor O professor fulano de tal Ele ensina que beber cerveja Não é pecado Na escola dominical Eu disse Rapaz, não diga um negócio desse Ele disse Pois é Aí eu pronto Pois eu tive que ir lá Irmão, quem bebe Vai para o inferno Não inventa isso aqui Não, mas ele é doutor Pode ser quem for Então é por isso que eu estou dizendo Se o pastor não estiver dentro Irmão, escola dominical É para quem tem espiritualidade Eu aprendi isso com meu pai Meu pai não perdi Uma escola dominical Ele não perdia E podia ter os 30 minutos 40 minutos Do superintendente Mas uma hora era dele Para ele concluir Uma hora era dele Lá tem professor Lá tem superintendente Em tirirical Montamos o projeto Nota 10 Bota o superintendente Do campo Todo mundo prega Todo mundo dá aula Eu tenho que ter Minha meia hora Às vezes eu vou até uma hora Porque quem sabe A espiritualidade Da igreja É o seu líder E se ele não estiver Dentro Avaliando Averiguando É muita gente Que está ensinando coisa Principalmente agora Com essa liberdade De que as pessoas Estão tendo A textos originais Criticando a Bíblia Criticando a palavra O pastor Tem que estar dentro Se não estiver dentro Não funciona É por isso que Paulo ele está dizendo Assim Mantendo a sua Voca A sua vocação Se você foi chamado Para isso Então fique lá Paulo estava Dentro da cadeia Agora preste bem Atenção uma coisa Como é que Paulo Sem estrutura ambiental Sem estrutura de pessoas Como é que da cadeia Ele conseguia influenciar Irmão Esse Paulo Era tão pesado Que um dia Empataram ele Está lá em Atos Capítulo 19 Empataram ele De pregar no meio da rua Sabe o que ele fez? Alugou uma salinha E de uma salinha Com dois anos Ele sacudiu Toda a Ásia O negócio Foi tão pesado Que todo mundo Queria imitar Paulo Eu vou imitar Paulo Como é que se expulsa demônio? A minha pergunta é Qual é o impacto Que nós estamos causando Com a nossa EBD? Qual é o impacto? Qual é o impacto Que o querido pastor E preste bem atenção Ele nunca saiu Lá da salinha dele Para ir ungir ninguém Para botar lenço em ninguém Para derramar azeite em ninguém As pessoas Era que iam E tinham tanta fé Que diziam Eu vou pegar esse lenço Bem aqui Eu vou triscar em pau E quando eu chegar lá em casa Eu vou botar Porque eu não pude trazer meu papai Aí quando chegava Botava a pessoa Ficava curada Qual é a tua influência? Às vezes Dá uma aula Zona bonita Aí quando terminam Os irmãos ficam É rapaz Rapaz Aí tem informação Nessa cabeça Mas só é isso Agora quando termina a escola Que a pessoa está baixando Aqui a cabeça Eita meu Deus Eu preciso ser crente Meu pai Que coisa maravilhosa Eita palavra do céu É por isso É por isso que eu disse Tem um escritor brasileiro Que ele disse Que o maior problema Na igreja É a cultura Que cultura é essa Pastor Zéu? É a cultura do intelectualismo Qual é a cultura do intelectualismo? Eu quero que a minha voz Soe como a melhor O meu curso Soe como o melhor A minha pregação Soe como o melhor O meu estudo Soe como o melhor E isso não vai renovar EBD EBD só se renova Com homens cheios de Deus Cheios do Espírito Santo Como Paulo Que esteja pronto Para servir Ao bem de todos Quem está pronto aqui Para servir ao bem de todos? Eu sempre gosto de contar Irmãos Que quando eu estava lá em Londres Eu estava olhando O museu de John Wesley E eu perguntei para a mulher Me diga uma coisa Que lhe impactava no John Wesley Ela disse Pastor Ele viu que todos os crentes As pessoas que ele pregava Sofria de saúde Não tinha uma boa saúde Ele orava E ele fez pesquisa De todo tipo de doença E criou um livro E aliou com os versículos bíblicos De como as pessoas Poderiam tomar chá Como as pessoas Poderiam fazer alguma coisa Para resolver o seu problema de saúde Ou seja Olha que coisa linda Quando a igreja Quando o povo vê Que o líder Se preocupa com o seu bem-estar Ele vai estar presente É Ele vai estar presente na EBD Ele vai estar presente Em todo lugar Aonde o pastor chamar Ele vai Porque ele percebe Que ali A educação espiritual Quer o seu bem Quando você olha Para a primeira corrente Vamos lá 12, 28 A um expôs Deus na igreja Primeiramente apóstolo Profetas Doutores Aí lá vai Milagres Dons de curar Socorro Observem bem Que ele repete A mesma coisa Aqui no 11 E se vocês analisarem No texto original E aqui mesmo Não consta Por exemplo Não consta a palavra Presbítero Não consta a palavra Diácono E era a estrutura Da igreja local Se você pegar Filipenses 1 1 A Bíblia diz A igreja de Filipes Havia bispos E diáconos E por que que aqui Paulo não colocou Bispo E por que que Paulo aqui não colocou Diácono Qual seria a diferença Por que que Paulo está tratando De uma educação Da igreja E ele não colocou O bispo Que é um vigia E ele não colocou O diácono Alguns dizem Que essa leitura Que Paulo faz aqui Ela é universal A outra é local A igreja naquela época Ela só tinha diáconos E só tinha bispo Então essa igreja local Ela assumia Aquilo que vinha Da universal E aí virava Essas duas funções Mas aqui Paulo está falando Da função geral Da igreja Que tratava isso De modo universal E aí o que que O líder quer O bem De todos os crentes Queridos Se nós quisermos Uma igreja forte Contra O que está aí Nós precisamos De líderes Que se preocupem Com a educação Da sua igreja E eu estou falando Da educação espiritual E o apóstolo São Paulo Ele está mostrando Isso aqui para nós Então Paulo ele diz assim Ele está preso Mas ele tem Preocupação Com essa educação Espiritual E aí quando você vai Para Romanos 12,7 Aliás 1 Coríntios 12,7 Ele diz A cada um é dado O dom do Espírito Conforme ele seja útil Ou seja Quem dá É o Espírito Santo De Deus Agora Quando você prossegue A leitura Desse texto Observe um verso 2 Paulo traz uma leitura Maravilhosa para nós Com toda humildade Mansidão Longanimidade Suportando-os aos outros Em amor Ou seja Quando ele diz Para manter a vocação A vocação está em Filipenses 3,14 Eu prossigo para o alvo Quando ele diz Manter a vocação Ele está dizendo Primeiro Amor a Deus Amor a Deus E amor ao próximo Como é que a EBD Nunca vai sair Da missão dela Se ela entender O propósito da vocação A vocação da igreja É amar a Deus E amar o próximo Não tem outra coisa Agora Para não sair O espírito de soberba De arrogância De petulância Aí Paulo cita o versículo 2 Humildade Mansidão Longanimidade Fruto do espírito Vocês sabiam Que as maiores divisões De igreja Elas acontecem Por causa da arrogância As maiores contendas Na igreja Elas surgem Por causa da arrogância Ela não vem tanto Porque A pessoa quer a divisão Mas é pelo espírito De arrogância Então aquele líder Ou aquele pastor Que não tiver A humildade A mansidão A longanimidade Ele não vai suportar Então perceba Se o seu professor Tem humildade Perceba Se o seu professor Ele sabe suportar Perceba Se o seu professor Ele sabe Ter amor Um para com os outros Então essa é a primeira coisa A segunda coisa Para renovar A EBD É preciso Membros Que irão servir Que eles sejam Aperfeiçoados Não bote professor Desmantelado Que a EBD Não vai prestar Não bote professor Sem compromisso Que a EBD Não vai prestar Ele pode ter técnica Ele pode ter métodos Ele pode ter Mas um professor Que não tenha Essas virtudes anteriores E tem uma coisa Um teólogo que diz Que essas virtudes aqui Elas não vêm da carne Elas só nascem Para quem é espiritual Humildade Amor Mansidão Não é força tua É quando você é transformado E o Espírito Santo Coloca isso em você Nós não podemos Nunca nos arrogarmos De pensar Que somos alguma coisa Como é lindo Aquele professor Que pega a lição Meu Deus Há um teólogo Que diz que Quando ele ia pregar Ele pegava A Bíblia E dizia assim Senhor Essa palavra não é minha Esse conteúdo não é meu Me usa E me limpa Para que eu fale A tua palavra Veja que uma pessoa Desse nível Ele vai trazer benefícios Para a escola dominical Então veja quem você está colocando Paulo diz assim Olha Querendo o aperfeiçoamento Dos santos Para a obra do ministério Se você colocar pessoas Que não sejam bem preparadas Que não sejam Aperfeiçoadas Elas não vão trazer Resultados benéficos Ministérios bons Só podem ser desenvolvidos Por pessoas transformadas Por pessoas renovadas Somente assim Poderão realizar o ministério E só para vocês terem uma ideia 1 Pedro 4.10 Pedro diz assim Cada um Desenvolva o dom Como recebeu Segundo a multiforme Graça de Deus Ou seja Quando a Bíblia diz Segundo a proporção De Cristo É que esse dom Aqui E essa graça Que não é a salvadora É a capacidade Que ele tem E que ele te dá Para você servir Ao ministério dos santos Se você não tiver Essa capacidade Você não vai ter líderes Bem preparados Lá fora as pessoas Dizem assim Ah, a igreja de fulano de tal Teve umas células E se você analisar A escola dominical Nossa Porque eles dizem Que grupos pequenos São mais eficientes Porque trabalham com séries Por exemplo A escola dominical Dentro do currículo dela Tem a idade tal Tem a idade tal Tem a idade tal Então isso é bom Para manter o padrão E dentro da escola Ele na verdade Ele vai partilhar Com os seus membros A sua sabedoria Deixa eu dar um exemplo aqui Um professor Que ele vai para a sala de aula Digamos que ele seja Doutor em teologia Aí ele senta Tem a irmãzinha simples Tem um irmãozinho simples Aí ele vai dar uma aula Sobre a trindade E ele começa Queridos irmãos Eu estou aqui Para falar da trindade Esse mistério Que essa Dentro dessa pericorese Nós podemos entender Que a economia da trindade Ela vai se diversificando Dentro de um contexto histórico Os nossos pais apologistas Essa irmã não vai entender nada É, vai falar na economia Pensa que é dinheiro É como uma vez Eu pregando em Teresina Eu disse Meus irmãos As muralhas de Jericó Não caíram As muralhas fundiram Quando eu terminei Eu fui descendo Uma velhinha me disse assim Deixa de mentira Para com a tua mentira Vai pregar a bíblia Prega a bíblia Tu não tem um que pregar Prega a bíblia Agora mentira não Elas caíram Aí eu olhei para ela Já de idade Eu disse É irmã Me perdoe A senhora está certa também Mas prestem bem atenção Deixa eu explicar Vocês estão entendendo? Essa temática é tão importante Olha para mim aqui Não é só eu tentar Vamos dar um exemplo aqui Vamos dar um exemplo Se eu levar Para a escola dominical Um Como é que bota aqui Que é o telão? Como é o nome? O slide Eu levo A irmãzinha que é velhinha Ela vai olhar Vai achar interessante Sim ou não? Ela vai achar interessante Ela vai achar empolgante Mas será que é só aquilo ali Que vai funcionar Para a vida espiritual dela? Não, senhores Não, senhores Outra coisa O método da escola tradicional Qual era o método Da escola tradicional? O método da escola tradicional Era aquele método Da hierarquia Ou da educação Da educação Que quando Paulo Freire Ouçam bem Quando Paulo Freire Tratou sobre o método Da educação De sentar com o camponês E conversar E se tornar no nível dele Tem muita gente que diz ali Que era de Paulo Freire Mas teve um escritor cristão Antes de Paulo Freire Que tratou tudo isso Agora ele ganhou Ele ganhou Notabilidade Notariedade Porque Se tornou um dos mais famosos Do Brasil Só que a pedagogia Que ele trouxe Era sentar com o camponês Sentar com o negro E ele disse Que a educação Ela não pode ser Uma educação Que só você ensina Olha pra cá Deixa eu dar um exemplo Aqui para vocês A educação Que eu chego na sala de aula E eu estou cheio de conhecimento Cheio de conhecimento Eu falo uma hora Lá na sala de aula Os irmãos vão ficar olhando pra mim Interessante É muito bom Agora Vocês já imaginaram Se eu faço o contrário Eu pego a lição Estudo ela Estudo aquele tema Vamos dar um exemplo Qual será o tema Da lição Do próximo domingo Qual será o tema Da lição Do próximo domingo Quem está lembrado Aí de missões Então preste bem atenção Se você vai falar Sobre o chamado Aí você pode A lição diz isso O que você acha Do chamado O que você entende Sobre o chamado Você acha que você é chamado A pessoa vai se abrir Por quê Ele vai dizer assim Meu Deus O doutor está querendo Minha opinião Ele está Ou seja Quando o professor Ele se abre para o aluno E ele não quer mostrar O nível dele Aí aquela pessoa Ela vai se sentir melhor Na sala de aula Da mesma forma É o pastor com o membro Da mesma forma É o professor Com o aluno Na sala de aula E vocês sabem Quando o Cláudio Pilete Lançou aquela obra A educação no Brasil Quando ele tratou Ele mais o irmão dele Sobre a educação antiga A educação nova O que era que a educação Antiga fazia Na educação antiga Só quem podia estudar Eram os filhos de barões Negros e pobres Não tinham direito A educação E outra coisa Toda educação Hoje que está lá fora É educação de mercado O que é educação de mercado Você não se educa Apenas para se humanizar Você se educa Para ser alguém É por isso que tem muita gente Que não valoriza o outro Quando ele não é doutor Tem irmão que quando vai falar Um dia desse O irmão foi falar com um membro Aí ele foi dar uma explicação Sobre teologia Aí o irmão olhou para ele E disse Qual curso você fez? Ele disse Não, não fiz curso ainda Quando tu fizer doutorado Eu vou ver se eu falo contigo Que bobagem é essa? Isso mostra que ele é besta Que ele é tolo Porque isso aqui Não depende de doutorado, gente Pede só para o doutor Explicar 1 Timóteo 3,16 Grande é o mistério da piedade Manda ele explicar O mistério da piedade Não tem quem acerte Manda ele explicar A doutrina da trindade Charles Rod Naquele livro dele História da Teologia Ele diz Você vai cometer dois erros Um vai ficar doido Tentando explicar a trindade E o outro é que tu pode pecar Então não cave de mar não Explica só o que está ali Agora compartilhe Chame aquele seu aluno Sente com ele Vamos conversar Eu quero saber a tua vida Eu quero saber o teu momento Eu quero saber E aí você vai pegar Aquele ensino da escola dominical E vai transformar Na experiência de vida dele Do dia a dia E vai provocar O lado crítico Qual é o lado crítico? Aí sim O lado crítico É que ele vai saber Como levar aquele assunto Para a sua comunidade Para o seu bairro Para a favela Aonde ele mora O objetivo da escola dominical É provocar isso, gente É provocar isso E quando você atenta Para essa particularidade Paulo é bem claro Em falar isso E em terceiro e último lugar Para encerrar A educação A renovação Da escola dominical Ela é precisa Para que haja um crescimento Na vivência com Deus Observem bem Que Paulo Ele vai usar Algumas palavras Se vocês observarem Ele vai dizer Até que todos Cheguemos à unidade Da fé E do conhecimento Do filho de Deus A varão perfeito À medida Da estatura de Cristo Isso aqui Paulo está falando Que quando o crente Tem a fé Produzida pela trindade Ouçam bem Ele está dizendo Que a trindade Promove a igreja Promove o corpo de Cristo Ele diz que Quando essa trindade Promove isso Tem uma coisa Que pode tirar Toda a diferença Toda a divisão Duas Uma A fé Quando Paulo olha aqui Para essa igreja Ele sabia que tinha Pessoas de temperamentos diferentes Ele sabia que tinha Pessoas de níveis diferentes Ele sabia que tinha Problemas raciais Mas ele diz A um só senhor A uma só fé E a um só batismo Ele estava resolvendo o problema O problema não é se tem raça Não é se tem diferença O problema é se tem fé Aqui pode entrar gente De todo nível Pode entrar doutor Pode entrar o pobre Pode entrar o rico Pode entrar o doutor Em filosofia Agora quando passou Pelaquela porta Entrou aqui Você só tem fé Em uma pessoa Que te salvou E a fé em Jesus Cristo Filho de Deus É por isso que Quando eu sento Perto do doutor O doutor pode vir Lá dos Estados Unidos Mas o mesmo Jesus Que perdoou ele É o mesmo Jesus Que me perdoou Amém irmão? Então não tem do que Tu se gloriar Porque tu não salva ninguém Quem salva é Jesus É por isso que Paulo diz A mesma fé Mas tem um outro problema Para resolver As briguinhas na igreja Ele diz O cabeça é É Cristo Se na escola dominical Todo professor tiver fé E entender que o cabeça É Cristo Tu não vai se amostrar Porque tu sabe Que quem é cabeça é ele Tu não é cabeça de nada E quando você entende Que não é cabeça de nada É uma frase do Calvarte Que ele diz Quando eu penso Que tenho a graça Eu sou uma desgraça Então tu tem que pensar assim Quando tu pensar Que está levantando o voo Diga eu não sou é nada Qualquer hora Ele tira a mão De cima de mim Qual é a vantagem aqui E eu quero partilhar isso Com os senhores Irmãos Qual é o propósito De uma EBD Como renovar Nós já falamos Mas eu estou falando Da renovação espiritual Ele está dizendo aqui Que todo o corpo Bem Vamos ler Para eu finalizar O 16 Leiam isso Que é muito profundo Para os senhores entenderem Digam comigo Do qual Vamos lá É o 16 Vamos lá Do qual Todo o corpo O que Bem o que Ajustado E o que mais Ligado Pelos auxílios Do que Pare bem aí Eu vou fazer uma pergunta Aqui aos pastores E aos senhores Quem acha Que lá na sua igreja O corpinho Está todo bem ajustado Qual é um pastor Aqui que pode se levantar E dizer Aqui tem um pastor Raposo Que está 30 e tantos anos Em Bacabá O pastor Pedro Que também tem mais idade Será se ele pode dizer O corpinho Lá em Viana Está todo bem ajustado Lá tu pode dizer No Buriti Quem de nós Pode dizer O corpinho Está bem ajustado As juntas estão Não tenho Nem eu Meus irmãos É aqui que está O segredo Tem obreiro nosso Que ele está bem ali Pertinho de mim Que eu estou pensando Que ele está ajustadinho Comigo Na hora que eu saio A língua corta Pé e se o Zé é o rei Ah na mesma hora Ah o bicho O rei tem uns planos Véi É só botando Para trabalhar E aí Eu não gosto dele É assim É um dia desse O irmão diz Que o pastor Tem um pastor aí Que diz que ele odeia Meu Deus Me odeia É Ele odeia É Está todo mundo Querendo ir para o céu É por isso que fala Olha irmão Deixa eu dizer uma coisa O segredo Não é empanturrar A igreja de técnicas Às vezes tu confia É graças a Deus Aqui na nossa igreja Nós temos os slides Isso é maravilhoso Nós montamos a escola Levamos agora os irmãos Para Curitiba Para o grande encontro Meu irmão Estão é passeando É pouca gente Que quer Bíblia Que quer Bíblia na vida Agora se o evangelho Entrar A verdade de Deus Entra Se o evangelho Entrar Tem transformação Só quem crê nisso Diga glória a Deus Então deixa eu te dizer Uma coisa aqui Olhe para cá Para você entender O mistério Lá vai Aí Paulo diz assim Olha Até que todos Cheguemos à unidade Ele está falando Varão perfeito Varão perfeito É o nível De uma igreja Verdadeira Aonde ninguém Pensa diferente Porque só um É o Cabeça Agora Eu vou dizer uma coisa Que vocês às vezes Não gostam Mas agora eu vou falar Pastores Invista No ensino da palavra Na sua igreja E deixa o pau quebrar Deixa a crente se zangar Deixa a crente mudar De igreja Deixa a crente dizer Eu não vou mais Mas quem vai querer Ser limpo Para ir para o céu A doutrina Vai fazer efeito Quem glorifica a Deus Só quem crê Deixa eu dizer aqui Para os senhores Olha o que Paulo diz Se vocês fizerem assim Olha o que ele diz Não sejais meninos O que? Inconstante Às vezes o próprio pastor Promove imaturidade na igreja Ele pensa que é poder de Deus Essa igreja vai te dar Tanto problema Irmão Aí você às vezes diz assim Eita Que lá foi uma tarde Lá Foi poder Foi É bom tu estar presente É bom tu estar presente E o irmão chegou e disse assim Para o pastor Zé Eu tenho vontade de criar Uma tarde Poder aqui no Tirirical É Rapaz eu quero Eu esqueço Pode fazer Que dia é para mim Que eu quero ir mais tu Ele disse Não é assim Eu queria que o senhor Desse liberdade Eu disse Não tu vai ter liberdade Eu só vou estar lá Mais tu presente Para nós glorificar a Deus Quer não Quer não Ele quer para estar inventando coisa Ouçam bem o que eu vou dizer aqui para vocês Pastores Olhem para cá Até o professor da escola dominical Isso não é só de crente Hoje o que mais dá problema São pessoas que se dizem eruditas Que vem com um ensino Que complica a igreja grandiosamente E eu vou mostrar aqui Olha o que Paulo diz Se vocês ensinarem Eu não quero que vocês Sejam meninos como Inconstante Como é que ele está dizendo aí Dos meninos Vamos lá Como é que ele diz Dos meninos Inconstante o que mais? Levado Por qualquer roda de Pelo engano dos homens Olha para cá Não se iluda Com crente menino Com mulher menina Tem até pregador que diz Pois aqui na igreja Eu quero é menino Menino Ele já é o meninão também Ele é o meninão Queridos Olhem para cá O que salva crente É a palavra de Deus O que transforma crente É a palavra de Deus Não tem nada a ver contigo Uma vez um escritor Perguntaram para um teólogo Qual é a maior autoridade De um pregador Ele disse Se o pregador Não tem autoridade Ele tem autoridade No que ele fala É isso aqui Autoridade É no que você fala Autoridade Não é na tua força Autoridade está No que a palavra Está dizendo Então não se iluda Com isso Mas vamos lá Olha o que Paulo diz Em 1 Coríntios 14 e 20 Amados Não sejais meninos Não entende Sejam meninos em que Vamos lá Sejam meninos em que Na malícia Mas no conhecimento Sejam que Ah como é Como é pastor Dejane Adulto Procure um auxiliar adulto Que ele vai te ajudar Bota um auxiliar Véi menino Que toda onde ele está dentro Bota um crente Que não tem maturidade espiritual A maturidade espiritual Irmão É aquele que carrega A mente de Cristo 1 Coríntios 2,16 E eu vou dar um exemplo aqui Para finalizar para vocês Há três qualidades No crente menino Primeiro O crente menino É vacilão Na hora que o negócio Pegar a prática Ele vacila Eu disse Eu não estou dentro não Contigo pastor É vacilão Confia nele Para tu ver Nós dois vamos morrer aqui Aí pronto Não viu o pastor Gutenberg Contar Que quando O barco agitou Aí ele disse Ficou com medo Mas o auxiliar gritou Ele disse Não grita Que é só nós aqui mesmo Tu não pode gritar Mas todo crente menino É vacilão Confia Pronto Tu tem que ter obreiro É que seja maduro Porque quando a coisa pegar Ele está do teu lado Ele está contigo Então Não confie no vacilão O crente infantil Ele Sabe o que é que ele é? Ele é individualista Ele só quer para ele O crente infantil Ele não tem estabilidade Por isso Invista no ensino Invista no ensino Invista na palavra E quando você atenta Para essa particularidade aqui Que o apóstolo Paulo Ele está dizendo Você vai lá para Hebreus 13,9 Não sejais levados Por qualquer roda Ou vento de doutrina De doutrinas vazias E hereges Ele fala lá Mas edificados no amor Paulo está mostrando para nós Que a instabilidade de uma igreja Ela vem com isso Então Deixe seu auxiliar Fazer o curso bíblico Deixe o seu auxiliar Fazer a escola dominical Mas invista também Não deixe apenas Um conteúdo teológico Está lá Por quê? Porque às vezes você diz Não é que tem um curso de teologia Flandital fez teologia Isso não quer dizer Que ele seja espiritual Isso não quer dizer Que está contribuindo Para a vida dele É uma outra coisa Que nós devemos fazer Nós temos que entender Que a verdadeira espiritualidade Ela entra com a crença E a transformação na alma E o ensino Só vai valer a pena Para quem é espiritual Paulo disse Que as coisas espirituais Elas só se discernem como? Espiritualmente Então se os senhores Atentarem para isso Para essa Essa particularidade Que nós Estamos colocando aqui Sobre essa perspectiva Que eu coloquei Observem bem Que é preciso Analisar Essa diferença Invista em crentes sinceros Invista em obreiros sinceros Obreiros Aí tem vários do Tirirical Eu digo lá Para eles direto Tem dia que eu estou lá No meu quarto E eu digo assim Senhor Tem hora que eu prego pesado Aí pai me ajuda Mas na hora que eu vou saindo Irmão diz Pastor agora E o pastor estava falando de tudo Para mim continuar falando Sobre língua grande Porque a minha Bíblia Está ensinando Vamos trazer saúde espiritual Para os crentes E eu vou finalizar Dizendo uma coisa para vocês Só quem tira veneno da panela É Eliseu Os discípulos Tem que estar cortando madeira Mas tu tem que estar no mato Junto com eles Talvez tu nem esteja cortando Mas só em você Estar ali no meio Já está tirando veneno O faladorzinho Olha Vixe O pastor está aí Rapaz Na escola dominical É sempre bom tu dar uma voltinha Em cada sala Meus irmãos Padre Senhor Como está o professor aí Está bom pastor O professor também Eu estava agora me explicando aqui Pastor Aí tu entra Não é assim irmão Pronto O homem gritou Morte na panela Algum discípulo tirou a morte da panela? Diga aí Quem foi que gritou Ia tudo ir morrer Tudo iria comer Irmão crente Se tudo der Qualquer remédio para crente Ele bebe Quem sabe é o pastor Irmão não beba Isso aí Tem heresia Então se vocês Olha É muito importante Esse tema que vai ser tratado aqui Vocês vão observar Mas eu quero falar Dessa renovação da mente E eu quero dizer uma coisa Quando o homem Dois casos Quando chamaram Eliseu Eles diziam conosco Que aí o homem O machado era como? Emprestado Mas quem era que estava no meio? Eliseu Onde foi que cai? Pronto Só andando Cadê o machado? Deixa todo mundo cortar a sua árvore Tu não precisa levar o machado Tu vai para lá E aí fica no meio dele Onde caiu? Caiu bem aqui Eliseu Ele gritou Ele pegou um pedacinho de pau Tudinho olhando para ele Mexendo na água Mexendo Deixa eu Eita Nosso mestre aí Ô mestre Não é assim? Pronto Tu tem que até demonstrar isso Às vezes eu estou lá na igreja Aí chega o engenheiro Chega o arquiteto Com a planta Zona Um negoção E ele fica falando Cada nome O senhor está entendendo? Pastor Eu estou entendendo E é por aqui É por aqui Não é mais ou menos aqui Aí ele diz É mais ou menos aí Não estou sabendo de nada É porque eles tem que saber Que você está lá dentro Pelo menos tu tem que estar dentro Eliseu estava no meio Ou não estava? Se tu não é acostumado Com o mutirão Pelo menos vá para lá Se mole Se lame Não é assim? Rapaz Nosso pastor está todo suado Fica andando no meio do povo Aí pronto Eliseu Morte Não Tem veneno Tem veneno? Tem Só ele foi lá Porque só quem fazia a mistura Era Eliseu Me dá o trigo aqui Pegou a farinha E jogou dentro A farinha sugou Jesus disse Se o grão de trigo Cair e não morrer Fica ele Mas se morrer Vamos ser assim Que nós vamos ter Uma escola dominical Renovada Em nome de Jesus Louvado seja Deus Se ao inimigo Temes combater 96 Procure bem aí Vamos só cantar O Coríneo Se ao inimigo Temes combater Se estás em trevas E não tens poder Que a formosa luz de Deus Fulgure em ti E serás feliz Sai agora não, meu irmão Não sai agora não Deixa Tchau Tchau